E outro prédio abandonado em Arasatuba também está sendo alvo de uma representação feita pelo Ministério Público. A estrutura é essa aí que você vai ver agora. Isso, a do Centro Cultural Ferroviário que fica na região central da cidade. O prédio histórico está fechado, mas todo depredado, com vidros quebrados, como vocês estão vendo aí nas imagens. O local não está sendo utilizado há bastante tempo por conta desses problemas. A Prefeitura de Arasatuba informou que o Centro Cultural Ferroviário deve passar por uma revitalização em parceria com o Estado e com uma rede de lojas. Mas ainda não tem data para iniciar os trabalhos no local porque a verba estadual ainda não foi liberada.